Bom, sejam bem vindos a mais uma parte de Dark Souls, eu vou começar a fazer DLC aqui do antigo rei de ferro, que eu não fiz ainda Proibido é o caminho para os domínios do reino antigo, invasores enfrentarão a diversidade apropriada ao monarca Na torre do antigo rei de ferro vive a criança das trevas, com acequia o caminho inoportuna e tentação deplorável é dispensável Se eu me lembro bem aqui é onde eu busquei lá naquela... naquelas estátuas né ou não? Aparentemente não, isso aqui é outro lugar Então vamos lá, vamos ver o que me aguarda nesse lugarzinho novo Sinal escrito aqui está sendo canalizado de algum lugar distante Eu vivo a vista incrível, realmente é uma bela vista Por que eu tenho a sensação de que todo mundo aqui vai levantar e me bater? Tá com medo da que a gente vê, moço Oba, tudo bem moço? Posso pegar o item aí, tá tranquilo? Obrigado hein? Alguém quer conversar? Alguém não gostou? Aparentemente... A torre das brumas Vou sentar aqui para recuperar meus frascos Tem um atalho aqui para baixo Esqueci de modo de meu jogo Lá vem ele de novo Cadê o... Backstab o jogo? Ele conseguiu dar dano mesmo eu bloqueando Opa, agora pegou Não sei como, mas pegou Porque eu bati normal Acabou minha mana, deira infinita né então não dá para competir Se eu jogar ele lá em baixo Se eu jogar ele lá em baixo Se eu jogar ele lá em baixo Não morreu Caraca Esse é imortal Caraca, onde ele conseguiu cair velho? Brincadeira hein meu querido Um boscado em frente Um boscado em frente, trio em frente Tem um item aqui Já vi que ele levantou uma galera ali Deu para ouvir Ou levantou só um Se levantou só um de boa Tá, foi um Já foi todos meus frascos nessa brincadeira aqui Mais um Deixa vim Ih ele levantou uma galera ali agora Caraca maluco Aí feriu Faleceu O bicho não está nesse tom O bicho não está nesse tom Rachel Spadage Aonde? Não aqui aparentemente Então ela está bem vindo da escada Está lá em baixo Quem está te acompanhando aí em baixo, minha querida? Ah Ah, você vai passar veneno na sua arma Bacana Como se já não fosse chato Especialmente bater Nesses fantasmas na escuridão Que não toma esse tom de jeito nenhum Alguém Vê se não tem aqueles bichos invadindo aqui, porque senão ferrou. Parece que eu encontrei sua fraqueza, a escada. Com a escada na minha frente você deu uma bugada. Agora fica envenenado aí, e agora a briga tá igual. Puxou até o escudo pra se defender da flecha. Tá quase... Só não se afobar que ela morre. Aproveito pra dar mais umas flechadas, já que ela tomou distância. Garante lá o veneno. Olha aí, tá morto. Tchau, minha querida. Agora que é aquele jogo do Sorgi Malanda. Porta dos Desesperados, né? Porta 1, cara. Porta 2, porta 3, porta 4, porta 5, cara. Cuidado pra não achar o macaco. Olha o macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! E agora, cara, porta número 1, número 2, número 3... Número... só tem 3? É... Então vou na 1, hein? Será que tu vai ser macaco de novo? Macaco! 2 macacos! Cria muito com o caminhão de magia. Essa inimiga até que é de boa de matar, véi. Então é só não acender a parada aqui que tá de boa. Ih, explodiu... E ela acendeu todos os negócios. Talvez também conseguem acender esses negócios. Parece que todas as portas tem bicho. Essa aqui é a porta 2. Pô, sério que a última porta que eu vou abrir é a porta certa? Tesouro em frente mais inimigo. Cuidado com o atrás. Olha só, esse bom agido de novo. Um golpe. Vai aparecer atrás de mim, vai tentar dar um backstab e vai tomar um. Tá manjado já, meu querido. Salve para essas mensagens. Não, não é para fechar a porta, é imbecil. Era para clicar na mensagem. Tem mais porta? Aqui. Você já vai tentar explodir? Caramba, meu amigo. Calma aí, mano. Pô, e ele botou outro pegando fogo com a explosão dele? Ah, não. Como assim, velho? Eu nem sabia que tinha um precipício ali, mano. Pelo menos agora eu sei qual que é a porta certa. Não vai ter fantasma para matar. Tem um mega talha que a gente fez, né? Que é aqui. É aqui. Tá, e aqui. Aqui vem para cá. Eu vou passar correndo esses bichos ali agora. Ah, não acredito que você tampou a porta, velho. É bom saber que as portas permanecem fechadas. Cadê a mensagem no chão falando que era aqui? Acho que era essa, né? Tinha dois cidadãos aqui. Um vai explodir. Aí o outro vai começar a pegar fogo. Beleza. O resto a gente ignora porque a gente já pegou os itens. Já pode me dar alta fogueira se quiser, eu jogo. Não sei. Visão de armadilha, resumindo, tente fugir. O que eu faço com essa chave agora, meus amigos? Não sei. Passagem de ferro, que é um lugar convidativo. Esses terrenos novos me dão um certo calafrio para passar. Glorie, vontade de asso, tem dois símbolos de invocação aqui, vou invocar quando soubesse. Espada Xindarilha ideal. Vamos ver que computador consegue me ajudar. Vou puxar uma alavanca no meio do nada, parece seguro. Por isso tem dois símbolos de invocação aqui. Justo, é um grupo de inimigos para um grupo de aliados. Um buraco aqui, melhor não. Vamos seguindo aqui. Aqui tem alguma coisa, não. Nada. Nada aqui também. Nada aqui. Nada. Opa. Deixa eu passar, gente. Beleza. É por isso que o jogo te deu duas opções para invocar, porque eles não deixaram o chance passar. Deixa eu passar, desgraça. Só me daqui, meu. Saiba daqui! 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 Para chegar ali é uma salamandra? Aqui não tem passagem então... Tem que ser por aquele buraco lá mesmo Eu simplesmente poderia ter ignorado todos os bichos E... Seguido o caminho né? Basicamente isso Cadê meu bonde? Meu bonde é sinistro Todo mundo morrer para a magia desse bicho aí Boa galera! Eu pego ele! Eu pego ele! Não pego nada! Não pego nada! Tá louco mano! Não pego nada! Olha só que encontramos de novo! Outro demônio da formaga! Eu sou o último ano que eu vi esse de chato bastante! Eu sou o último ano que eu vi esse de chato bastante! Caraca! Amigo! É isso que eu estou com o anel de fogo mais 3! Estou rodando perto dele! Não pego nada! Esse paralelo tem 40 metros de distância! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E lá está o castelo de Gendrick. Eu não consigo matar esse bicho, o bicho é muito rápido. E aí, caramba. Aqui está a nossa ajudante. Tá, é só isso que ela quer falar, então tchau. Tchau, tchau. Aqui tem dois daquele mamute que a gente enfrentou lá atrás, em outro lugar. Quer ver se conseguisse acordar só um de uma vez só, mas acho que não vai dar. Eu e os dois. Opa, opa, insta-kill, insta-kill. Sensacional. Não, não é isso que eu queria mesmo. Não, não é isso que eu queria mesmo. Encontramos um limite aí que esse cara não passa. Mas com um sol eu vou encarar agora. Eu vou encarar agora. Vamos ver, amor. O que eu estou fazendo é o que eu estou fazendo errado Tem que matar uns caras que perdem esse negócio para sugar a alma e abrir o portão Eu estou matando eles aqui no meio Pronto É isso que está faltando Por isso que está vindo o bicho sem parar Abra, tio César Está vindo mais gente, eu já abri a porta Beleza, vou ter que achar uma fogueira Fantasma em frente Quem é você? E por quem você está em frente a mim? Abre, esse castelo é a domínio de King Vendrick Meu Senhor, o rei tem... 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 Vamos lá. 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 Até a próxima parte de Dark Souls 2 e tchau.